Primeiro eu gostaria de chamar ao palco 4 mordomos, pode ser? 4 homens Primeiro homens 4 homens, pode ser? 4 mordomos 1 já está aqui Vamos lá então? Pode vir também, pode vir também Eles nem imaginam o que é que eles esperam Faltam! Vem não sim, vem não sim, vá Bem, aquele senhor ali Na sexta-feira, quando estávamos aqui Diz que tínhamos que há uma música Porque havia pessoal da África do Sul, não era? Queria ver Podem vir também para a direita? Podem vir, aquele senhor também, pode vir, pode vir Vamos, vamos Eu quero que sejam sinceros Quem é que já são sordinhas aqui? Nunca sou? Já sou? Alguma vez que teve um acidente, ou nem por isso? Aqui ao lado, já estavam sordinhas aqui? Já? Tiveram? Claro, claro Tiveram algum acidente? Ó jovem, é a primeira vez que eu fizesse a sordinhas Eu tive um acidente tremendo Fica aqui, fica aqui ao meu lado Fica aqui, não fuja de mim Este senhor não tinha abraçado Eu quase me beijava Para o meu lado Era o máximo Isto é o seguinte Estava-se a sordinhas com o mar Queimei a pique Saí Se fosse outra Eu não me importava Mas era a filhinha Que eu tanto estimava Minha gente, isto é fácil É só Este senhor está muito tímido Este senhor está muito tímido Este senhor está muito tímido E depois eu faço assim Para lhe ajudar Agarro nela Isso O Pábio tem um jeitinho todo Não tem? Agora espera Este senhor Vejam bem Eu estou assim à frente dele No momento que eu faço assim Ele faz-me para aqui Eu não gosto por trás Vejo lá Vejo lá Faz-me fazer isso tudo direitinho Estou assim 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 direitinho Que é para ninguém ficar atrás de ninguém Que eu sei Ou vieram dizer que Que isso é rock Tudo hoje Primeiro lá direito Estava-se a sordinhas Com o mar ver Queimei a pique Sem ninguém saber Se fosse alguma coisa Eu não importava Mas era a pilinha Que eu tento estimava Agora Vamos acelerar isto Está muito lento Márcio Vamos acelerar E aí embaixo está fantástico Vocês continuam assim Ok? Vamos lá Toda a gente está a sardinhas Estou assim direitinho Estou assim direitinho Sem ninguém saber Diz-te bem, Fábio Viva-se o rock 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 Há semelhores sardinhas Do que dança Hoje sei lá Se todo é boas Que eu venho Que vou lá A casa a comer Está bem? Muito obrigada Muito obrigada A forte pausa Para estes senhores Estiverem aqui ao palco Agora calma E agora Fábio? Agora quer chamar Quatro mordomas Mas pode ser Quatro mordomas Quatro senhoras Mordomas Mordomas Agora a inversão feminina Três já cá estão Falta mais uma Já cá está E agora meninas Vamos lá ver o que é que o Fábio preparou para vocês Estão aqui Quero duas de cada lado Está bem? Duas aqui Duas aqui Minha gente Nós o ano passado Só cantámos isto para os homens E muitas vezes Estaram de ter isto No seu senhor Paulo Então nós já alterámos a letra Está bem? Ficou assim Vamos lá Meninas As quatro aqui Já saíram sardinhas aqui ou não? Já são sardinhas? Já sou Já sou Já Aqui Elas só gostam de comer no prato Se não gostam de assar ou de comer Eu adoro Já sou Está muito bem Então para as mulheres fica assim Estavas às sardinhas Com o mar ver Queimaram a ratinha Sem ninguém saber Se fosse outra Eu não me importava Mas era a ratinha Está melhor Está melhor que os homens Um forte aplauso para elas Está melhor Eu acho que tu os vais levar uma malha Aqui em São Paulo Não sei se é de homens Ou se é de dinheiros Eu acho que é das mulheres Eu estou a gabar elas Mas ainda disse que uma malha É triste Márcio Acelera isso Estava às sardinhas Com o mar ver Queimaram a ratinha Sem ninguém saber Se fosse outra coisa Eu não me importava Mas era a ratinha Que eu tento simar Estava às sardinhas Com o mar ver Queimaram a ratinha Sem ninguém saber Se fosse outra coisa Eu não me importava Mas era a ratinha Era bom Estava às sardinhas Com o mar ver Queimaram a ratinha Sem ninguém saber Se fosse outra coisa Eu não me importava Mas era a ratinha Que eu tento simar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá em cima está o TIRULILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIL Juntaram-se dois a esquina, tocaram com certeza, são solidão E ao rosto arredonda a saia, ao rosto arredondar bem Ao rosto arredondar a saia, olha a voz que ela tem E ao rosto arredondar a saia, ao rosto arredondar bem Ou vou usar a retação Olha a roda que ela está 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 Olha só que ela vai dançar No bairro da Dona Esther Feita a semana passada Foram dar gol o chover A dançar com a criada Vizinha dela baixinho A pista é especial Era um praíso até o pico Oi, tem coisa, é outra, é outra, é outra Era um praíso até o pico Oi, tá esperando toda a gente Era um praíso até o pico Oi, tem coisa, não me dá Era um praíso até o pico Oi, tem coisa, não me dá Era minha noite, cantava o cuquinho Era minha noite, cuquinho cantava Vocês dizem Cu, 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 cu Mais uma vez Era minha noite, cantava o cuquinho Era minha noite, cuquinho cantava Era minha noite, vocês Era minha noite, cu, 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 cu Era minha noite, cantava o cuquinho Era minha noite, cantava o cuquinho Era minha noite, cu, cu, cu Mais uma vez, não me dá Era minha noite, cu, 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 cu Era minha noite, cantava o cuquinho Era minha noite, cu, cu, cu Co, cu, cu Oh, estava ali a Carolina Foi aquela Que é a sua paixão de infância, vejam bem A Carolina perguntou Oh Marcio Que lembras da saia que eu usava? Sabe o que é que ele disse? Si Carolina B.O.I 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 Mas sabem A saia da Carolina Tinha ficado velhinha E ela fez Minha saia velhinha Está toda no fim E a de andar a bailar E agora Agora tenho uma nova Feita na mora Para eu Liar E agora tenho uma nova Feita na mora Pé Doublos Agora Tenho uma nova Feita na mora Pé NÃO Estregar Agora tenho uma nova Feita na mora Pra eu Liar Tem alguma tereza aqui hoje, tem alguma tereza? Não tenho nenhuma tereza? Tem alguma tereza? Mas está ali O Márcio viu a tereza a chorar no meio do público Sabe porquê? Os homens lá As cavam para as meras Sabe como é que ele se chamava homem? Tem algum Sebastião aqui hoje Sabe como é que ele se chamava? 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 Mas o amor está triste, é tudo a brincadeira E no fim da bacada da mulher Deixa passar esta nossa brincadeira Que a gente devemos bailar O marinho da padeira Deixa passar esta nossa brincadeira Que a gente devemos bailar O marinho que é ao fim Deixa passar esta nossa brincadeira Que a gente devemos bailar O marinho da padeira Deixa passar esta nossa brincadeira Que a gente devemos bailar O marinho da padeira E agora? E agora? Chegou lá o marinho da padeira Era o Fernando Virou-se para o Março e perguntou ao Março Oh Março Tu já trabalhas? Sabe o que é que ele respondeu? Veja bem a cara de pau que eu é O trabalho é para o povo Eu não quero trabalhar A noite é que ele aprendeu a ouvir O dia aprendeu a ouvir Olha a cabrinha Mê, mê, mê Olha a cabrinha Que não sabe de quem é Olha a cabrinha Mê, 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 mê Olha a cabrinha Que não sabe de quem é Olha a cabrinha Mê, 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 mê Olha a cabrinha Que não sabe de quem é E casei com a velha, da ponta e só Noite nem calma e o baio da velha, que achou-lhe só Tornou a deitar, tornou a deitar Passei na cabeça e a tira com a velha, que não esplorra Sim, agora sou o Raquel Casei com a velha, da ponta e só Noite nem calma e o baio da velha, que achou-lhe só Tornou a deitar, tornou a deitar Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Tornou a deitar, tornou a deitar Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Noite nem calma e o baio da velha, que achou-lhe só Tornou a deitar, tornou a deitar Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Mas ela viu que xingando e xingando e xingando e perguntando Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Passei na cabeça e a tira com a velha, que achou-lhe só Mas ela viu me xingando e xingando o saco e perguntando Quem é o saco e do raio? Mas o que é raio? Mas espera aí, você não paga as minhas contas, já não era a sua conta E é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas patadas, eu não faço com você E aí GENI! Nossa, você vai ser GENI! Vai! A partir de hoje, tu lhe chamas GENI! Combinado? Vai GENI! Antes de mais, quero-vos agradecer a toda a organização que o seu voto tem um forte, forte pauso a todos os mortos homens, mortos homens aos silvestres, a toda a gente muito obrigado, sim foi um prazer enorme todos sem exceção por esta grande festa que já dura há alguns dias só logo que fica sempre nas nossas lágrimas enquanto estava a tirar pouco o festeiro vê se isto em nenhuma parte do mundo em mais nenhuma parte do mundo se vê esta multidão, este odio esta organização pois vocês estão todos parabéns! O senhor Márcio! 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 Vai, vai, vai Senhoras e senhores, estou a vez de apresentar este homem que está cá atrás, mas que faz um trabalho incrível, é o nosso baterista, Carlos Pico. Este homem é assim. Agora aqui atrás, com isto, estamos lá à direita, que longe das pessoas, contou as histórias da vida dele, que é uma coisa rara, que é um grande capitalista, já foi também um grande capitalista, peço um pouco forte, aplauso, Márcio Viveiro. Anda para aqui, marido, anda, marido. O meu marido em cima do palco. Meu Deus. Cala-te, há piores. Não se clama do que se tem. Sou uma querida, sou uma querida. Brincadeiras à parte, é um grande colega, e é um prazer enorme partilhar o palco com ele, e uma voz fantástica, se ouve sim, na punta do parque e no bem de sal. Peço uma grande salva-te, palmas deste talento enorme, Sábio Castro. Muito obrigado, Sr. Roque, foi um prazer enorme. Vossas graças a Deus de Sérgio, de uma maneira, opá, eu acho que quase que um ponto de Deus de Sérgio, muito obrigado, e um forte atuaço para este povo fantástico. Muito obrigado, Sr. Roque. O que é, gente, antes de apresentar aqui a menina, quero-te relembrar, quem nos quiser acompanhar, no próximo sábado seremos do imaculado, do chão, do imaculado Coração Maria. No domingo, sabemos tudo, tenho aqui o do Carlinhos, com as duas freiras. Com as duas freiras. Foi a primeira vez, eu dou a primeira a chegar a casa. É verdade. Fez atenção, eu vou obrigar o Carlinhos a ir a pôr-me a machico e a voltar para cá, só para eu ser o único. Agora sim. Minha gente, eu tenho que fazer uma coisa, não é que eu ouço o nome assim. Eu atuo a esta mulher, o verão inteiro. Atuo ela uma vez, duas por semana, no inverno. Há quatro anos é assim. Eles atoram há dez, e eu em quatro anos estou farto dela. Deus me livre, se fosse casado com ela, minha gente. Não sabe, tu não sabes lá o que é bom, rapaz, não sabes lá o que é bom. Minha gente, mas tem que admitir, é uma grande mulher, é uma voz fantástica, com quem eu partilho o palco todos os dias, e grátis, que me ensinou muito, muito mesmo. Um forte aplauso, Daniel Lima. Muito obrigado. Por favor. É realmente muito gratificante vir cá, esta freguesia fantástica, ao qual nos recebe sempre com imenso carinho, com muita energia e muita alivação. Vocês estarão sempre, mas sempre, sempre a gelar no nosso coração. Muito, muito obrigado. E por que nós somos os amigos da música. Muito obrigado, amor. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Chile, meu namorado, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Chile, meu namorado, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, o nome dela é Jennifer. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Chile, meu namorado, mas poderia ser. E aí E aí E aí Obrigado.